E aí Ai que caralho Ah é a porta amarela, será que era aquela porta amarela? Era aquela porta amarela, não sei como que eu vim parar aqui Mas acho que é pra cá Sabe de nada caralho Ah velho, esse jogo? Ah, esqueci que você está jogando com o monitor desligado Jogando o que? Com o monitor desligado Por que jogando com o monitor desligado? Do jeito que você é cego, né? Aff cara, que desnecessário Onde que eu enfio o fusível agora? Eu até diria Nossa, nossa Que piada Ah, será que eu tenho que ir Será que os pés deles são os fusíveis? Não Não Ah, vai saber né cara Às vezes era uma metáfora Achei É aqui O que é isso aí? O que é isso aí? Yes 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 E aí, como é que liga o trem? Ah, passei Tapa na cara Calma aí Ah Farsa Esse trem é uma farsa Já está na farsa 6? Estava na 5, né? Não sei se foi na 6 agora Acabei de chegar na 5, não é possível estar na 6 agora Acabei de chegar na 5, não é possível estar na 6 agora Juro por Deus mano Juro De volta ao trem De volta ao trem Sentando aqui como um tolo Parece que alguns segundos atrás eu estava viajando aqui Não Pense Não Pense direito Eu fui atingido por um carro, acordei e aquelas coisas têm tentado me matar desde então Eu quero dizer, o que está acontecendo comigo? Cara Calma Minha mãe fica me mandando voltar pra casa, mas por que? Como isso resolveria toda essa merda que eu vi? Coisa louca Nossa Eu não posso nem contactar a polícia daqui Tudo está fudido Fudido Tá, calma Poderia ser que eu estou alucinando? Não Sério? Sério? Estou? Ou Há alguma outra coisa? Eu continuo pensando naquele doutor Bom, ele é louco mesmo Mas talvez ele poderia ter feito algo comigo Vendo que ele usa uma máscara de gás Vendo que ele usa uma máscara de gás Tudo isso não é real Estou confuso Estou confuso Estou apenas Estou muito confuso Estou muito confuso Tantas questões Mas nenhuma resposta Quero falar uma coisa Calma Vou ver o que acontece quando eu chegar em casa Vou ver o que acontece quando eu chegar em casa Lembra? Daí eu estava vendo aquela carta lá Fala como se o cara estava longe de casa Caralho, como que eu posso botar em palavras? Que o cara estava fora de casa, né? Que a mãe dele está chamando, inclusive eu E que ele foi atingido por um carro e tal Então, cara, aquilo lá... Nossa, muito mais difícil, cara Eu não sei botar em palavras Eu entendi, mas eu não sei botar em palavras Ai, caralho! Botou em palavras aí, cara Valeu Ai, caralho, fudeu Botou em palavras aí tudo Em altas palavras Não, mano, é sério, cara Isso é tipo... Lembra que um carro me assassinou Me atropelou no começo do jogo? Daí que eu comecei a ver essas coisas Daí aquela carta que estava lá daquele puzzle Estou lá do carto do louco Era isso, cara Ai, caralho, para de sentir Era... Era... Era eu Só abri eu que estava falando Agora que eu me toquei Era eu, cara Por que que você... Tanto que o pai dele... Ah, tinha uma coisa que os pais perguntaram O pai, a mãe, não sei Perguntaram O que que você estava fazendo tão longe... É, tão... Tão tarde fora de casa E minha mãe fica me chamando pra ir pra casa E tipo Nossa, tudo faz sentido agora Minha vida está mais azul Azul Calma Calma Preciso de luz, cara Não vai dar certo sem luz Ai, não explode Eu não sei onde é que eu estou indo Por que que eu estou indo pra frente do trem ou pra trás? Ai, tem... Ai, caralho Fudeu, caralho Ai, tá tudo bem Aqui tem luz Bom... Matei todos esses vagabundos Ai, fudeu, caralho Nossa, que raiva Para de explodir Tudo bem Mano, vai sair alguma coisa ali Eu estou vendo algo É uma caixa de presente, velho Ai, não Por favor, sai fora Ai, eu vou morrer Eu vou morrer, fudeu Ai, munição Ai, eu estou na merda Por que que eu fui fazer isso? Morreu Nossa senhora, velho O recoil dessa arma é muito bruto, cara Deixa eu usar a seringa, né, cara É melhor prevenir do que morrer Se você diz Se eu digo Mano, vocês já estão muito previsível Para! Ai, o pé do cara Achei o pé do cara Peguei um pé A porta não se mexe Mas eu devo ter perdido algum pé, velho Porque eu só achei um, velho Hum, tá faltando um pé Hum, tá faltando um pé Onde que eu vou achar um pé, velho O que que é isso daqui é um pé? Não, não é um pé Hum, preciso procurar um pé, velho Onde que eu vou achar um pé, velho Tá no trem os pés, velho É, eu tô olhando, né Mas, tem outro lado pra ir Não tem só um lado pra ir Pô, você não entendeu, né O que? Ah, entendi agora Nossa, que piadinha infame, não Aí, ó, tem outro lado pra ir, cara Não, nem cheguei onde eu tava Nem sei onde é que eu tô falando a verdade Não tô gostando disso Tô muito perdido Consegui me perder dentro do trem Opa, aqui é o pé Que eu lembro Aí Dá pra eu salvar o jogo Yes Yes Ai, que susto, quadro Botei um pé Fez um barulho Boa de ações Mano, tem alguma coisa em cima do trem, cara Eu tenho certeza Não? O trem parou O trem escarrilhou Nossa, o trem vai cair do penhasco Eita, pergou Nossa, esse jogo tá muito... Eu perdi minha sacola Puta que pariu Agora fudeu Capítulo 6 Ainda não acabou It's not over Yet Ai, eu já tô controlando Eu fiquei parado igual imbecil Eu vou salvar aqui E aí, como é que eu saio daqui agora? Calma aí Ok, eu perdi todos os meus itens Gente, eu preciso saber como é que eu saio daqui, sério Obrigado Ai, dá pra eu dar soco, eu nem lembrava Ah, eu tenho que ir escalando o trem agora que eu me toquei Nossa, tô me sentindo no Jurassic Park Quem lembra dessa parte do Jurassic Park Que barulho foi esse, cacete? Puta, o trem tá caindo Fudeu Vai, Alan, por favor, mano Como, velho, que eu vou sair daqui? Não consigo, velho, subir Ai, mano Vai pra cá Ai, tá tremendo, eu vou morrer, eu acho Será que tem? Tem? Eu não tô conseguindo Ai, tem uma coisa aqui Ai, eu vou morrer, morri Não, para Agora que eu me toquei Onde que eu tenho que ir, cacete? Pra cá Aqui Aqui Sobe, aí Ai, aqui Nossa senhora Vai Vai cair Nossa, mas, cara Tá diagonal isso, muito ruim Como que eu vou saber? Ai, ali tem uma porta, não Calma, tem coisa pra cá Aqui, aqui Nossa, eu tô muito perdido Eu não tô ligado Você não tá ligado Ai, eu vou sair Eu tô vendo Calma, cacete Eu não consigo Tá muito torto isso Ai, velho Quem foi o filho da puta Que fez esse jogo? Vai cair, não Ah, morri Que raiva Mano É na diagonal essa porra E eu demorei ainda meia hora pra descobrir que era pra ir na diagonal Na diagonal não Na vertical Não sei explicar, cara Tá tipo, o trem tá de ponta cabeça E a vida é isso Nossa, cacete Cara, eu juro que era pra passar por aqui Para trem Para trem, por favor Não te fiz nada Ah, começou esse jogo Pelo menos agora eu tô bem melhor do que tava antes Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não cai, por favor Não te fiz nada Beleza, agora eu tô perdido Eu não lembro Vai pra cá Eu nunca lembro Ai, mano, vai cair de novo o trenzinho J.J. J.J. Eu já tinha J.J. o trenzinho Beleza, beleza Consegui, consegui Vim pra cá Ai, 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 ai Ai, ai Ai, eu caí tudo de volta Nossa, eu sou uma mula Fantasiada de Alan Pera, eu caí tudo de volta Pera, eu caí tudo de volta Pera, o trem vai cair Eu tô na merda Quem foi o filho que teve a ideia de botar um jogo na diagonal? Cara, já era pra eu ter saído daqui, mas Cai não, cai não, ai Caralho, caiu Caralho Vou pensar se eu corto até a parte que eu consigo sair do trem Porque não é meu forte isso Ainda mais com a perfeição que é esse Beleza, agora eu tô indo bem É Só falar que tá indo bem, o trem começa a cair Daí, ó, esse trem que me fode o pagode, velho Eu começo a cair, daí eu me perco Vai caçamba, amba Puta que eu pariu Puta que eu pariu, fodeu E eu cansei, cansei Trem, filha da puta Beleza Beleza, tô na parte que eu tava Caí da parte que eu tava Pô, é palhaçada Puta merda, velho Tô com muita raiva E a música de trincar ainda É pior ainda, cara Ah, mano, eu fico muito perdido quando eu quase caio Vai Ai, para Ai, meu cacete Consegui Vou morrer de novo Morri Eu vou ter que cortar até a parte que eu passo, gente Me desculpem, ok? Põe Põe